Eu acho que a gente não deixou em nenhum momento de fazer o que a gente tem como ideia. Eu acho que a gente tentou, do início ao fim, fazer o nosso jogo. Faltou um pouquinho o último terço também, acho que chegamos bem até no último terço. O último terço faltou um pouquinho, né? Pra gente concluir essas jogadas e ligou. Mas esse grupo aí tem muito crédito, eu acho que a gente já reverteu coisa pior e a gente vai trabalhar bem pra domingo reverter isso aí, que só acabou o primeiro tempo. Então, como eu falei, ele tem muito crédito, esse grupo. A responsabilidade da derrota é toda minha, como sempre faço e o bloqueio, protejo esse grupo porque eles são merecedores também e a gente confia muito, a gente tem muita convicção neles e está em aberto. Vamos com tudo, vamos com muita confiança e vamos até no último minuto lutar pra reverter essa situação.